Hello, friends! O dia mais romântico de todos está chegando e eu trouxe uma dica perfeita para você presentear a sua namorada. O dia dos namorados sempre vem acompanhado de uma noite especial, com jantar e um presente para a sua namorada ou esposa, não é mesmo? Mas se você ainda não sabe o que comprar para ela de presente, as semi-joias são ótimas opções e eu vou te falar porquê. Uma delas certamente é a durabilidade, já que o investimento em uma peça de boa qualidade é garantia de um artigo para a vida toda, podendo até atravessar gerações, passando ali dos filhos para os netos e assim por diante. A joia levanta a autoestima da mulher, deixa o look básico bem mais bonito e estiloso. São peças duráveis e por isso vai ter sempre ali aquela lembrança afetiva. E todo casal merece ter um dia dos namorados especial, memorável. E apostar em uma joia de presente é uma maneira de reafirmar o compromisso e renovar as promessas, para que o futuro seja ainda mais feliz e repleto de amor. Agora que eu te dei um monte de motivo para te convencer que a semi-joia é uma ótima opção de presente para dar para a sua namorada, eis que uma das maiores dúvidas paira pelo ar, né? Qual peça dar de presente para a minha namorada? Conhecer as preferências da sua amada é sem dúvida um dos requisitos mais básicos. Então vale prestar atenção nas roupas que ela veste, no gosto pessoal dela, por exemplo, porque tudo isso já revela muito sobre a sua personalidade. E a partir daí fica bem mais fácil definir qual joia dar para a sua namorada, né? Podendo ser um anel, podendo ser um colar, podendo ser um brinco, uma pulseira, ou até mesmo um kit com todos eles, hein? Agora é hora da prova dos nove, e eu vou te mostrar como a joia realça a beleza da mulher. Para isso, eu montei alguns looks com estilos diferentes, todos usando as joias da Sema Joias, para te inspirar e te ajudar na escolha. Olha só! O primeiro estilo é o elegante. Se a sua companheira gosta de estar sempre bem vestida, ela vai amar ganhar de presente um colar ou um brinco para combinar com as suas composições. Para esse look, eu usei uma choker, que é esse colarzinho aqui mais curtinho, que é mais pertinho aqui do pescoço, e dei um destaque para o brinco de argola, que é um pouquinho maior, né? Que é esse daqui, ó. As joias em dourado se sobressairam e deram mais elegância ao look todo esposo. O segundo look que eu trago para vocês é o estilo mais clássico. Se a sua namorada ou esposa gosta de vestir calças de alfaiataria, trabalha em um ambiente mais formal, que requer looks mais clássicos, olha essa proposta que eu trouxe com brinco de argolas bem menorzinhos, né? Que remetem a mais delicadeza e descrição. E reparem que mesmo usando a choker lá do look anterior, a combinação com outro tipo de brinco já dá outra cara no look. A próxima dica que eu trago para vocês são joias para um look mais casual. Para quem não abre mão do conforto sem perder no estilo, e não gosta de abrir mão daquela calça jeans com camiseta e tênis, esse combo super básico pode ficar ainda mais estiloso com a inclusão de acessórios no look. Para esse look, continuei com o brinco de argola pequenininho lá do look anterior, mas aí dei um destaque para o colar escadeado, que é super despojado e está super em alta. O brinco saiu do look clássico para o casual sem perder na sua elegância, porém deixando a composição bem mais descolada. E a quarta proposta que eu trago para vocês é de um look mais sexy. Para as mulheres que gostam de uma roupa mais coladinha e com decote, este estilo eu apostei no mix de colares, que eu juntei a choker com o colar de cadeado e escolhi o brinco de argola maiorzinho para finalizar o look. Viram só como as peças são super versáteis e elas conseguem transitar em diversos estilos e looks diferentes? Eu dei a dica para vocês, né, para comprar os acessórios para suas namoradas. Mas nada impede que você também se presenteie. Se você gostou desses modelos, né, dos acessórios, não tem problema. Eu vou deixar o link aqui embaixo no box de descrição aqui do vídeo. E todas elas são lá da SEMA Joias. Então, não deixe para a última hora. Já passa lá no site da SEMA, já passa lá no Instagram para você conferir esses modelos e outras peças maravilhosas que tem lá para você já adquirir o seu e garantir o presente da sua amada. Então, por hoje é só, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de presente para as namoradas. E não deixe de compartilhar essa dica com as amigas, porque é dica boa, é dica compartilhada. Coloca aqui nos comentários qual foi a peça que você mais gostou e qual é o seu estilo, que eu vou adorar saber. Se você não vim por aqui, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo por aqui, beleza? Beijo, gente, e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!